O Espírito Santo sabe o que você precisa. Nós precisamos aprender a ouvir o céu, amém? Diz para a pessoa do teu lado, fala assim, o céu fala. Diga, então fica atento. Aleluia. Amado. Acho que eu vou já dar a peninha do meu bosque com alguém lá. Faz 12 anos que eu fico num bosque, porque agora teve comigo o Mário Marto lá também, né? Rapaz, essa terra abençoada. Bastou, foi me buscar no aeroporto duas horas, a hora que nós entramos no carro. Um tal de Jesus de Nazaré sentou atrás. Foi uma hora de choro e lágrima, o pastor quase hidratou. Aí eu falei, aproveita, nós vamos logo, já que eu estou longe do meu bosque, faz 12 anos que eu fico no bosque. Eu gosto muito de ficar com ele, falei, vamos logo, é para um lago. Rapaz. O pastorzão olhava, falava, aqui é paraíso. Aí papai já mandou logo três pombinhas. Falei, o que você viu? Pai, filho e Espírito Santo. Falei, está ficando ligeiro, é três. Aí ficamos umas três horas. Duas cadeirinhas desmontadas de plástico, botamos dentro do lago, as perninhas ali, ó. O papai. Não é religião. Não é uma pregação para a noite, é gamação. Tudo começou no Éden. Papai e Adão, os dois. Esse aqui é um marcapaz, não uma das peninhas que eu pego lá no bosque. Papai, deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma cheirada. Tem que aprender a cheirar. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, tem que aprender a cheirar. Como lá no céu, você viu lá no céu. Tem gente que estranha, Hobbes, tudo bem? Tem gente que estranha. E, ah, mas coisa esquisita, estranha. Dá uma olhada ali na Bíblia. Em Ezequiel. Anjo com cara de leão, alguma coisa. Então, eu escolhi logo alguém assim, ó. Com cabelo, dedo na tomada aqui, ó. Olha o cabelão. Dedo na tomada. Choque. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você está disfarçando, mas você é bem estranho, hein? Eu estou sentindo que não vai sobrar nem uma gotinha de unção nessa noite. Eles estão querendo chupar tudo, ó. A palavra de Deus em Lucas 12, 11 e 12 diz, quando vos levarem à presença de autoridades, as sinagogas, governadores, não se preocupe. Eu não estou preocupado. Eu não sei fazer milagres. Um dia nós acabamos de sair de um culto e como o culto nunca acaba, porque só procura um púlpito quem não tem um altar. Aí nós estávamos num restaurante chinês, sentamos todo mundo assim. Quando eu bati o olho na ponta, eu olhei e eu estava com uma pistola na mão, lá de casa. E com um raio laser celestial. Aí bati o olho, por trás do olho direito da moça, um problema que teria que operar a córnea. Aí eu só dei um tiro com a pistola de raio laser. Pum! Falei, ó, esse olho está curado. Falou, e eu falei, eita, ninguém sabia disso. Falei, nem eu. Quem é que sabia? A conferência aqui é de quem? Quem é que sabia? Quem é o bom aqui? Quem é que está curando esses dias? Quem vai liberar dons? Quem vai operar milagres? Então dá uma salva de palmas para ele. É ele. É ele. Ele é uma pessoa. Ele fala. Você tem que crer que ele fala. Salmo 51 diz, fala o poderoso de Jacó. Ele fala. 1 João 2, 27 diz que há uma unção dentro de nós que é verdadeira e não é falsa. E ensina todas as coisas. 1 João 2, 27 diz que há uma unção dentro de nós que é verdadeira e não é falsa. O que é verdadeira e não é falsa. Nem olhos viram. Esses olhos naturais não viram. Nem ouvidos ouviram. Esses ouvidos naturais. Nem jamais subiu o coração humano, espírito, o que Deus preparou para aqueles que ouvem. Mas Deus não o revelou pelo espírito. Eu gostaria que você interagisse comigo nessa noite. Eu pergunto onde está o espírito e você faz assim comigo. Diga, está aqui. Onde está o espírito? Está aqui. Eu sonho com isso e vai acontecer. Nós funcionarmos como igreja. Não irmos à igreja. Já imaginou? No mercado, na farmácia, no meio da rua, na escola, o vento soprando e nós num relacionamento com o Espírito Santo, ouvindo a voz dele. Em atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo, você vê o que ali? Quando você está olhando. Você vê o Espírito Santo enchendo homens e mulheres e eles se movendo. Onde eles estavam? Vem a hora que já é chegada. Em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai? Em espírito e em verdade. Jesus não se distraía. Ele era plugado. O celular dele, aqui. Não ficava fora da área de serviço. Porque a Bíblia diz orar e sem cessar. Era o tempo inteiro. Efésios 5,18. Esses dias lá, fizemos uma dupla, pastor Enoque e eu, num evento. Só que lá houve uma troca de capa. Chegou lá, eu tomei um gardenal, fiquei normal e preguei. E o seu pastor Enoque começou. É, te entreguei. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando. Falando o quê? Josué 1,8 diz, não cesses de falar o quê? Esse livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite. Agora é uma folha, viu? Meu marcapaz. Tem hora que é uma pena, tem hora que é uma folha. Você não adianta olhar para mim, cabelo arrepiado, dedo na tomada. Olha para a pessoa do teu lado e diz para ele assim, você está muito sério para o meu gosto. Fala assim, você está com uma cara de religioso. Você acha que eu fico sentadinho lá, uns três horas, lá na beira do lago, com o papai, para vir aqui depois e ficar engessado com a carona de religioso? Ô, pastor, mas Deus conhece a minha vida e eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você, Barbudinho, você está com uma cara legal. Eu te ia dar uma marcapaz. Olha para ele e fala aí, agora você está espiritual demais, com o meu gosto. Fala assim, você está com uma cara de quem está esperando uma boa pregação. Despele assim, seja livre. Fala, relaxe. Você acha que eu chego lá na casa da minha mãe, Dona Santina, 91 anos, na parte de baixo um dentinho só para abrir a garrafa. Você acha que eu chego na casa da minha mãe, eu paro, bato palma e falo, por obsequio, Dona Santina, eu posso adentrar no recinto? Ela falou, eita, entra logo, popo, você não tomou remédio hoje? Não é? Eu estou com a pessoa até lá e falo, você está sério demais para o meu gosto. Fala, solta o freio de mão. Diga, papai está em casa. Fala assim, mas sinto muito, você não vai escutar uma boa pregação. Enchei-vos do Espírito, fazendo o quê? Falando. Falando o quê? Palavra. Deus é bom. Bom demais. Curou minhas feridas. Enchei o meu coração de paz. Curou o meu coração de paz. Deus é bom. Deus é bom. Bom demais. Bom demais. Eu vou chapar o coco. Eu vou ficar muito louco. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Jesus é legal. Jesus é legal. Reprendi todo o mal. Reprendi todo o mal. Eu quero ir para o bosque. Quero ir para o bosque. Falar com os pica-pau. Está melhorando. E vocês ainda continuam sérios demais para o meu gosto. Jesus, será que nós vamos fazer uns milagrinhos? As duas colunas, os coraçãozinhos, só para animar mais? Olha para a pessoa até lá e fala assim, relaxa. Fala, papai está em casa. Quando eu chego lá na casa da minha mãe, eu vou direto para a cozinha, abro a geladeira, vou atrás daquela panela de pressão e pego o que está escondidinho, aquela batata doce. Você acha que Davi entrou em Jerusalém como? Entrou dançando. Quando a estação muda, e é ele que muda as estações e os tempos. Nós precisamos compreender o tempo e a estação. E eu estou vendo nessa noite, Deus mudando estações e os tempos de pessoa. Mas para isso você precisa dar uma resposta a ele. Através da tua fé. Mulher hemorrágica, meio de uma multidão. Doze anos. Segura bem aí, um senão eu escapo. Chegou três anjos na minha direita, quase que eu comecei a bater um papo. Eu não apresentei o decantiu para vocês ainda, né? Para a senhora. Como que é o nome da senhora? É? Carmen? Conheceu o decantiu de la condosa? Meu quero bem. É o que me acompanha, o decantiu, o decantiu, dona Carmen, dona Carmen, decantiu. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim. É simples assim. É igual ver passarinho. Deus é bom demais. Ele é bom demais. Curou minhas feridas. Curou minhas feridas. Enchei o meu coração de paz. Enchei o meu coração de paz. Te amo, ó Jesus. Te amo, ó Jesus. Agora eu vou complicar para você. Xaramamamá, macocanai. Xaramamá, macocanai. Oh, vocês estão afinados. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. É o que nós estamos fazendo na prática. Só que você tem que treinar em casa. Lá no bosque eu treino com o Kiko, um macacão preto, um bugio, o Kiko e os Kikinhos. Amo ele mais que tudo. Hoje ele vai quebrar tudo. Hoje ele vai quebrar tudo. Hoje ele vai quebrar tudo. Vai queimar toda a gordura. Vai queimar toda a gordura. E vai trazer da água pura. Vai trazer da água pura. Xenamamacoi. Xenamamacoi. Lantemaraboi. Xenamamacoi. Dá uma salva de palma pra ele, né? Diga, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós. Falando entre vós. Salmos. Hinos. E cânticos. Espirituais. Nós não somos daqui. Diga, eu não sou daqui. Daqui um pouquinho nós vamos estar lá em casa. Diga, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Culto. Autêntico. Legítimo na plenitude. Não é um homem fazendo festa aqui em cima. E todo mundo assistindo. Culto verdadeiro. É que até o final nesses dias. O Espírito que está dentro de você. Ative o foco. E nós todos juntos adoremos, glorifiquemos e exaltemos a Deus. Estamos em São Paulo agora. Vem um terremoto espiritual. Era criança correndo tomada pela glória, chorando. E ele dizendo que é uma nova geração como Samuel. desde pequeno, sendo cheio do Espírito, nas escolas, nos lugares, tomada, adolescente, glória para todo lado, velho, novo, uma tomada. E eu dizia isso aí, senhor. Não é um pregador aqui na frente se acabando, arrebentando, todo mundo assistindo. E uns. Esperando a morte chegar. Um dia eu estou lá no meu bosque, chapando o coco com Jesus, e tem um estádio perto. De repente uma bola foi parar lá, não sei aonde. Um pé duro lá, chutou o gol, estava aquilo, chutou lá para o outro lado. Todo mundo... Ele falou o dia com os meus cultos. Tiver pelo menos 50% do que está aí, ele chuta a bola para todo lado, nem salmo no chute e todo mundo... E muitas vezes no meu esculto, muitos dos meus filhos vão. Eu morri na cruz, eu enviei meu espírito, eu perdoei os pecados, coloquei o anjo ao lado, escrevi o nome do livro da vida. E muitas vezes vão no esculto e fica assim. Não, 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 não. Na origem do que foi criado os cultos para os judeus, que vieram da herança de Abraão, Isaac e Jacó, quando eles falavam cultuar, eles não diziam vamos receber uma bênção, eles diziam o que vamos sacrificar. Tu acha que eu vou fazer tudo nessa noite, tu vai ficar aí? Só com a boquinha assim, não, não. Tu vai ter que cavar o poço junto comigo, sabe por quê? Porque se tu cavar o poço, tu vai receber o tanto que tu cavar. Havia três reis perdidos no deserto, foram até o profeta, o profeta chamou o tangedor. Cadê? Pô, o Mário marca só para o serra, para mim, você não dá uma moralzinha, não libera ele para mim, para dar uma chapadinha lá. Ó, Mário, mas dá uma moralzinha aí. Eu também, o Mário me empresta aí, ó. Viu? Hum, da gaço, anda lá, baço. O profeta disse, trazei-me o tangedor. Quando o tangedor começou a criar, porque são profetas, viu? Aí não é cantor, é um profeta, por isso que acompanha o Gregório. E eu digo para você uma coisa, quando o tangedor cria um clima celestial, aí o profeta disse, abri covas no deserto. Vocês não ouvirão nem chuva, nem barulho do vento. Mano, vai ser diferente. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, vai ser diferente. Fala assim, você está esperando de um jeito, né? Um dia aqui em Londrina, num sítio, pastores do estado do Paraná. Eu comecei mais ou menos assim, do jeito que está. Aí depois lá no banheiro o discípulo disse assim, parece que ele está perdido, né? Depois ele me contou. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, perdido é quem está formatado. Fala para ele. Fala assim, o HD é outro. Jesus é o meu rei. O meu redentor Ele é a minha alegria O meu salvador Mas assim te amo, Jesus. Eu preciso que você reaja Eu preciso que você sinta o impacto do Espírito, do teu Espírito E você nessa noite, ofereça a Ele sacrifício de ações de graça Eu preciso nessa noite, que você pegue a tua carcaça, o teu corpo Porque no dia a dia você vai passar por isso Porque quando eu sair Porque quando eu sair daqui Porque quando saiu o Gregório Quem vai ficar com você dentro de você é o Espírito Santo Eu preciso ativar dentro de você Eu vejo pedras no poço Dentro de você tem um poço Dentro de você tem uma fonte Mas eu vejo pedras Pedras que estão dizendo Faça para mim Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite Houve um homem Um Deus homem Um salvador que Ele fez Ele desceu na terra Ele esvaziou-se a si mesmo Ele pagou o preço lá naquela cruz E Ele já fez tudo O véu do templo foi rasgado E agora você não precisa mais de um mediador Agora a glória está em você Agora a fonte está em você E agora você nunca mais será o mesmo Porque nessa noite Quando profetas autênticos se reúnem A glória resplandece E você passa a entender o que você nunca entendeu antes Tenho andado em muitos lugares E são muitos pastores E pentecostais E eles me disseram Meu Deus parece que eu nasci de novo O que aconteceu? Ei, manto O maior espírito que atua nessa nação É o espírito de religiosidade De formatação Lázaro era amigo de Jesus Há muitos amigos de Jesus aqui nessa noite E que vão nos ouvir e estão ouvindo Só que Ele nasceu de novo Mas Ele estava todo enfaixado E aí o que acontece? Jesus disse para mim e para você Onde é o Espírito de Deus? É a liberdade Desataio e deixai-o ir Desataio do quê? De pensar que o Espírito Santo Cabe numa caixinha de fósforo Que é uma denominação Que é alguém que conhece Ei, eu vou te dizer uma coisa Há 26 anos eu caminho com Ele Eu nunca olhei para trás Mas eu te digo uma coisa Sabe quanto eu conheço Ele? Ele é o oceano E eu peguei uma colherzinha É assim que eu conheço Desse tanto Uma colherinha E Ele é o oceano Então se você pensa Que nessas vigílias Na madrugada Nesse jejum e oração De 40 dias Você conhece a Deus Você está redondamente enganado Ele é inescrutável Ele é magnânimo Magnífico Ele é extraordinário Ele é glorioso Por mais que você o conheça O apóstolo Paulo Depois de escrever metade do Novo Testamento Arrebatado o terceiro céu Prega mais do que todos os apóstolos Ele disse assim Afim de conhecê-lo E o poder da sua ressurreição Ele estava só começando Iniciando Sabe por quê? Por toda a eternidade Você já vai mais conseguir Conhecê-lo Um copinho do oceano Porque Ele é tremendo Ele é magnífico Ele é glorioso Ele é espetacular Ele é extraordinário Ele é mistério Ele é glorioso Nós estamos aqui esses dias Para colocar sal Na carne Para você ficar com sede Manto O quanto você tem Orado da tua língua lá de casa O que ora em outras línguas Edifica-se mesmo O quanto você tem orado As línguas lá de casa Ei Lá no Pentecoste Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu É que desceu línguas Como de fogo Do céu E eles falaram línguas diferenciadas A primeira coisa que acontece Quando o Espírito Santo desce É o mistério É o sobrenatural Ei Masto Um impacto de glória Eu te prometo O nível das águas Vão subir tanto nesses dias Como aconteceu no dilúvio Que as fontes começaram Descer por debaixo Se ligaram aos céus lá em cima Ei Há tanta gente no meio da multidão Gente que quer pão Gente que quer comida Há tanta gente no meio da multidão Mas uma coisa eu te garanto Dentro de você tem o Espírito E Deus não enviou dois profetas de nações aqui Pra deixar você na mesma vida No mesmo lugar Eu vejo mudança de estações Mudança nesse ministério Havia línguas de fogo Pousada sobre cada um deles E a Bíblia diz que eles passaram a falar Outras línguas Segundo o Espírito Ele concedia que falasse Dentro de você aí Incruada Está aquele Espírito Santo Que um dia encheu você E sabe o que você fez? Pegou o talento e escondeu Na hora de uma tremidinha E escondeu o talento E a Bíblia diz Ser fiel no pouco e no muito Te colocarei Eu não escondi o talento Quando eu aprendi Eu orava oito horas Em línguas por dia Você pensa que lá em casa Você vai chegar lá e vai falar Oi, oi João Oi Maria Lá em casa Não tem português Não tem inglês Lá na nossa casa E nós não somos daqui Na pátria celestial Lá é Ei, eu gostaria muito Que você participasse Do culto a Deus Que as fontes Comecem a subir Que as fontes De Noé Comecem a subir Que as fontes De baixo pra cima As fontes De baixo Se misturavam com em cima Ei, eu estou ouvindo Eu estou ouvindo O céu se abrindo Eu estou ouvindo Miguel tecendo Eu estou ouvindo Sabe por quê? Sabe por quê? Quando há autênticos profetas O nível aumenta De batalha espiritual Ei, houve um pedido De reforço Pra principados E potestados De outras nações Mas eu vou dizer Uma coisa pra vocês Se dois dentre vós Concordarem a respeito De qualquer coisa Se lhe é concedida Pelo forço Pai que está no céu Concordamos em oração Concordamos em oração Que nessa noite Nessa noite Está cego Principados e potestades Papai Levanta-te Dispreça os nossos inimigos Ei Não vamos sair daqui Sem entregar tudo Ministérios aqui Que estão mortos Vão ressuscitar Ei Vidas que estão paradas A meira do caminho Que estão nos assistindo Se levantarão Ei Levanta Toma teu leite E anda Ei Mantorra balabaçu Dentro de você Tem o Espírito Santo E se não tem Eu vou dizer uma coisa Pra você Ele vai descer Ele vai descer E ele vai te encher E você nunca mais Será o mesmo Eu vejo colunas novas Chegando Eu vejo coração novo Eu vejo troca de neurônios Eu vejo cérebro novo Rinho novo Fígado novo Veias sendo desentupidas Onde ele está Os milagres acontecem Estamos começando A prestar um culto Show Quero mais Quero mais Água Quero mais Estamos começando A prestar culto Ao contrário do amor Não é o ódio É a indiferença O contrário do amor Não é o ódio É a indiferença Sobrenatural Sobrenatural Os anjos estão descendo Os anjos estão descendo Tem pessoas aqui Que precisavam de resposta Assim como Daniel Já estão orando há dias E a resposta não vem Parece que a porta não se abre Estava igual o Daniel Mas o Senhor diz Desde o primeiro dia Que você aplicou o coração Eu ouvi Mas houve batalha No reino espiritual E pessoas aqui Desistiram Desistiram na beira do caminho Desistiram do jejum Desistiram da oração Desistiram E alguns estão pensando Até em parar Ou desviar Mas eu digo uma coisa Nessa noite Você não veio encontrar Com dois homens Você veio encontrar Com a glória Você veio encontrar Com o manto Você veio encontrar Naquele que Pai Eu quero mais anjos Pai Eu quero mais anjos Eu quero mais anjos Igual aconteceu com Pedro Que precisou Desacorrentar primeiro Desacorrenta 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 Primeira coisa que aconteceu Foi o fogo desceu No Pentecoste Onde tem o Espírito Santo Tem fogo Cadeia São quebrados O sobrenatural acontece Eu estou vendo 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 Aconteceu o que? Onde está o Espírito Santo Tem o sobrenatural Tem visão A Bíblia diz que no Pentecoste O que aconteceu? Joel Os jovens Sonhariam Os velhos Os jovens Teriam visão Os velhos sonhariam E até sobre os servos Servas Derramarei do meu Espírito Deus vai abrir a visão Eu estou olhando aqui Eu vejo pessoas Que foram flechadas Milhares de flechas Hoje eu vi uma pessoa E olhei centenas de flechas Nas costas dela Agora não é apenas um São centenas de pessoas Com milhares de flechas Nas costas Mas eu vou dizer uma coisa Para você O Espírito Santo O Todo-Poderoso Que conhece cada estrela Por seu nome Ele sabe onde está Cada flecha Que foi lançada Na tua mente Teu espírito Teu corpo E eu digo agora Em nome de Jesus Ergue-te E lança-te No fundo do mar Eu vou dizer algo Para você Ele é o Pai Da eternidade Ele não precisa Do tempo do homem Para operar Ele em um minuto Ele opera Ele opera Ele opera Ele está operando Ele está operando Eu ativo o fogo Ativo o fogo Ei Agora Os anjos estão lançando flechas No lugar Onde tinha sido Setas do maligno Ei Mandorabassu São flechas de ânimo São flechas de coragem São flechas de saúde São flechas De despertamento Milhares e milhares De flechas Eu vejo uma batalha Eu vejo uma batalha Ei Vocês estão me ajudando Então Pois é O inimigo está recuando Por quê? Porque nessa noite Quem lutar Tem despojo Quem lutar Tem despojo Quem se esforçar Tem despojo Vai assistir Ou vai guerrear Não sou um animador De plateia Eu estou aqui Para dizer Que Ele está presente Tu veio Para adorar Ele Então aproveita Adore Bdgalabassu Ayak Pare com essa mentalidade De uma boa pregação Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo É um É dois É três São dezoito anjos Dezoito Fala de maturidade Meu Deus Meu Deus Toda estrutura física Mental e espiritual De pessoas Está sendo mudada Está sendo transformada Eu vejo Ele caminhando Sobre as águas Meu Deus do céu O que é isso Jesus Meu Deus Eu vejo Eu vejo Unhas crescendo Eu vejo Unhas crescendo Eu vejo O Espírito de Jeú Eu vejo Eu vejo O Espírito de Jeú Pegando pessoas Aqui nessa noite O Espírito de Jeú Jeú Cavalgava Loucamente Ei Jezabel Estava lá Passando batom Mas Jeú Ele pisa Na cabeça De Jezabel Eu vejo O Espírito de Jeú Jeú faz loucuras De amor Jeú faz loucuras De amor Ei Balagadabassu Balagadabassu Sai desse lugar Sai desse lugar De prostração Levanta Toma teu leito E anda É tempo de crescimento Igreja Não é tempo mais De chupeta Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo sim Tá doendo aqui Tá doendo aí Mas Paulo e Silas A meia noite Orava e cantava louvores E as cadeias Foram quebradas Ei Você me ajuda aí Adora o rei Ora em mistérios E nós juntos Vencemos essa batalha Porque hoje É uma guerra Territorial Deus vai levar Esse ministério Pra um outro nível Deus vai levar Esse ministério Pra um novo nível Pra águas mais profundas É por isso Que estamos aqui Mas eu quero Que você adore Eu quero Que você ore Mistérios Eu quero Que você me ajuda Pra eu não levar Os despojos Sozinho Bicaste Bicaste Avance 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 As águas Estão subindo As águas Estão subindo As águas Estão subindo Eu estou vendo Deus colocando Armaduras novas Em pessoas aqui Armadura que estava Toda furada Arrebentada Ele está colocando Armadura nova Eu ativo Eu ativo Eu ativo Eu ativo Eu ativo O espírito Dentro de você Eu ativo Eu ativo Eu ativo Você não precisa De mais uma boa pregação Você não precisa De mais uma boa pregação Você não precisa De mais uma boa pregação Não precisa Você precisa De um manto De glória E de revelação Eu vejo uma nuvem Eu vejo uma nuvem Uma nuvem de glória Toda a terra Sem cheirar Do conhecimento Da glória Eu estou tomado Pela glória Eu estou tomado Pela glória Eu estou tomado Oh Ore Adore Adore Glorifica Glorifica Entra comigo Entra comigo Pentecoste Pentecoste Fogo Fogo Tem fogo Em cima de cada um De vocês Tem fogo Responda 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 Adore Ore em línguas Glorifica Ele Adore É culto a Deus Culto a Deus Você oferece Ofereça Diga tudo Para Ele Diga Está doendo Mas eu te amo Está doendo Mas eu te amo Quando Você se levanta E toma uma posição O principado A potestade Lá na tua casa Está caindo Ele vai recuando Deus está enviando Anjos lá agora Territórios Estão sendo Conquistados Territórios Estão sendo Conquistados Agora Em toda A região Em toda A região Pistaque Pum Tem mais anjos Chegando a minha direita Tem mais anjos Tem mais anjos Eu vejo um combate Eu vejo um combate Uma batalha E Deus E Deus quer que você Me ajude Nessa batalha Deus quer que você Ore mistérios Deus quer que você Ofereça o melhor Para Ele Baragadabadabaxu É PEC É PEC É PEC É PEC É PEC É PEC Eu ativo Eu ativo Eu ativo Eu ativo Eu ativo Você Maringá Eu ativo Você Eu ativo Você Londrina Eu ativo Você Eu ativo Eu ativo Vai falando Eu ativo Meu bairro Eu ativo Minha família Eu ativo Eu vejo uma noite De ativação Ativação Meu Deus Chegou querubim Meu Deus Chegou serafim Meu Deus O céu está rompendo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Mamá 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 Eu vejo Eu vejo Crianças Dançando Eu vejo Adolescentes Saltando Como bezerro Solto Na estrevaria Eu vejo Velhos Sonhando Eu vejo Um novo Tempo Nesse Ministério Eu vejo Um novo Tempo Nessa região Você É uma Metrolhadora Do Senhor Você é um canhão do Senhor Você é um dinamite do Senhor Você é filho, você é herdeiro Eu libero, 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 libero Fogo, fogo e óleo Água, revelação Água, revelação Pum, 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 pum Tira a rolha, tira a rolha Tira a rolha agora, agora, agora Miguel, Miguel Miguel, Miguel, Miguel Gabriel, boas novas Revelação no Espírito, boas novas Ei, 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 ei Manto, 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 manto Eu quero que você adore O rei dos reis, o senhor dos senhores O inacessível, aquele que está Revestido de glória, não importa A tua situação, não importa o que você está Pensando, ele é digno De louvor e adoração, dê a ele O teu louvor, dê a ele a tua adoração Dê tudo a ele nessa noite Tudo para ti Tudo para ti, Jesus Está rompendo as fontes Tudo para ti Está rompendo as fontes Está rompendo as fontes Tudo para ti, Jesus Adore ao rei, adore ao rei Está rompendo as fontes Eu estou vendo as fontes debaixo da arca rompendo Enquanto cai chuva do céu As fontes da terra estão se rompendo Ei, ei Lugares que estavam desertos em toda essa região Estão agora rompendo, rompendo Ei, 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 ei Os anjos estão abrindo poços Os anjos estão abrindo poços em toda a região Alagamento de tenda, alagamento de tenda O novo nível espiritual Ei, ei Segue agora o exército inimigo em toda a região Uma operação agora, resgate Uma operação, resgate Simultaneamente em toda a região Que está representada por pessoas agora Anjos descendo, anjos descendo Principados e potestades caindo Glória, glória, glória Nuvem, nuvem, nuvem de glória Voa, voa Águia, voa, voa Characadagabassu Pesta Canamanai Isso, isso, isso Adore, adore Entra, 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 entra Tem gente aqui que nunca mais sentiu a presença de Deus Vai sentir nessa noite Desceu mais 18 anjos É maturidade, é maturidade 18 anjos É maturidade É maturidade, é maturidade É maturidade, é maturidade Toda a terra Se encherá com o conhecimento da glória Toda a terra Isso, isso, isso Isso aí, isso aí Estamos chegando próximo a um culto Vamos lá Eu ativo, eu ativo, eu ativo Eu ativo a noiva, eu ativo a noiva, eu ativo Isso, vai lá Eu ativo a noiva Dança, pula, salta Adora, glorifica Qual a última vez que você fez uma loucura de amor por Ele Vamos, vamos Ele está colocando bota de fogo em pessoas E Ele está colocando óleo nas botas Óleo, óleo 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 nas botas Óleo nas botas Óleo nas botas Óleo nas botas Eu estou vendo óleo nas botas Ei, e agora O anjo Meu Deus Pegou um maçarico Está colocando fogo no óleo nas botas Bota nova Óleo nas botas E fogo Queima, 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 queima Línguas de fogo Distribuída Sobre cada um deles Língua de fogo Língua de fogo Está amassando a zuva Está amassando a zuva Essa marcha aí está amassando a zuva Está chegando um tempo de alegria Está amassando a zuva Um tempo de alegria Uma alegria sobrenatural O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, alegria e paz Meu Deus Chegou mais anjos 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 Não entenda Adora Não procura compreender Adora É isso aí Da lado Deixa ele fazer do jeito dele Do jeito dele Toda essa região Será impactada Por um vento do Espírito O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabe nem para onde vem Meu Deus Meu Deus Os anjos estão atirando Flechas incendiárias Flechas incendiárias Em toda a região Flechas incendiárias Eu ouço Eu ouço Eu ouço Eu ouço Eu ouço um barulho De um grande exército Em toda a região Não é só Londrina Representando famílias Representando cidades Eu ouço Eu ouço Uma batalha espiritual Extraordinária Meu Deus O que é isso Jesus Eles tem asas Eles tem asas Eles estão montando Em cavalos Há uma loucura De um combate Em toda a região Há uma operação Operação resgate É a operação resgate Ora em línguas Ora em línguas Você precisa Perder A razão Para tentar entender Ei Tem gente aqui Que está cheio De ansiedade De preocupação Ora em línguas Eu te desligo Nessa noite Eu desligo Com o natural Eu desligo Com o natural Vai cair no teu espírito 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 Vai, vai, vai Água, água, água Revelação Água, água, água Água, água, água Água, água, água Meu Deus, meu Deus O que é isso? Tem óleo Tem água Tem fogo Tem manto Tem anjo Tem querubim Tem serafim Tem luta Tem batalha Tem espada Meu Deus Que violência Contra o inferno Nessa noite Satanás não esperava essa Ele não esperava essa Ele não esperava Que você ia reagir Ele não esperava Que você ia se levantar Famílias inteiras Serão conquistadas Até o final do ano Famílias inteiras Serão conquistadas Até o final do ano Portas de emprego Estão se abrindo Portas de emprego Estão se abrindo Eu vejo promoção No emprego Você está rompendo É isso que o pai gosta O gigante caiu Avante 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 Armadura nova Armadura nova Armadura nova Entra no rio Entra no rio Entra no rio Ore mistérios Ore mistérios Ei A promessa é para vós Para vossos filhos E para todos Que ainda estão longe A promessa é para todos Então abre a boca É para todos Abre a boca Rabassu Yandalamaná Fala a língua Fala a língua Ela de casa Fala a língua Ela de casa Criança Jovem Adolescente Fala a língua Dos anjos Abre a boca Abre a boca Ei é um ambiente celestial Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi a nova Jerusalém Que descia do céu Como noiva Ataviada para o seu marido Eu vi Eu vi Eu vi Eu quero você marchando Eu quero você adorando As fontes do vale Estão rompendo Essa serpente é tua Não é minha Esmaga ela Esmaga ela Essa serpente é tua Pisa na cabeça dela É a igreja na região É o novo tempo em Londrina Em região É a igreja na região É principados e potestade Caindo lá na tua cidade No teu bairro Na tua família Portas, portas, portas Se abrindo Anjos sendo enviados Ai quando a igreja ora Anjos são enviados Ele vai te ensinar Ele vai te ensinar Eu ativo, eu ativo, eu ativo Eu ativo Você é valente Você é valente Você é valente Você não é tímido Você não é covarde Você é valente É valente, é valente Levanta-te Esplandece Vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Mil Ele está mudando Ele está mudando a estrutura Da igreja na região Ele está mudando Toda a estrutura Da igreja na região Ele está rompendo Rompendo, rompendo Ele está rompendo Rompendo, rompendo Não ouvirei Barulho de chuva Nem sentireis o vento Vai ser diferente Vai ser diferente Ele vai fazer diferente Ele vai fazer diferente Sai, sai desse lugar Sai desse lugar Avança Voa águia Rouge leão Ora em línguas 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 O velho sistema Não funciona mais O velho sistema Não funciona mais Ele está rompendo Está rompendo Não se põe vinho novo Em outros velhos Ele está rompendo O outro velho Está rompendo Vai Jeú Vai Jeú Vai Jeú Atropela Jezabel Jeú Vai Jeú Massaca a cabeça dela Vai para cima Vai para cima Dessa enfermidade Vai para cima Dessa espírito De enfermidade Vai para cima Vai para cima Você não é doente Coisa nenhuma Restaurarei a saúde E as chagas Do meu povo Restaurarei as chagas E enviarei saúde Ao meu povo Dores nos ossos Sai em nome de Jesus Dores nos rins Sai em nome de Jesus Úlcera, gastrite Caroços Câncer Câncer Seja amaldiçoado Na raiz agora Desapareça Desapareça Todo nome Se dobrará Adiante dele Todo joelho Se dobrará Ele é maior Ele é maior Ele é maior Ele habita em você Ele habita em você Eu estou vendo Ele acionar Acionar um fogo Dentro de você Fogo e óleo Fogo e óleo Move, move Quando a igreja Se posiciona Cadeias São quebradas Quando a igreja Se levanta A igreja Clamava O anjo Foi enviado Tirando Pedro Da prisão A pessoas Desacorrentadas A família Sendo libertas A porta Sendo aberta Eu vejo Um alargamento De tenda Nesse ministério Avança 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 Tem pessoa Que está quase Chegando lá Tem pessoa Que está quase Chegando lá Avança Avança A quanto tempo Você não sente A presença dele A quanto tempo Você não sente A presença dele Eu vejo Criança chorando Eu vejo Adolescente Se levantando Eu vejo Criança correndo Eu vejo Eu vejo Vai pra cima Sapatinho de fogo Vai pra cima Porque estão Rindo de você Tu vai parar Para não Manda bala Hoje ele está Te dando vestes Novas Vestes novas Chora 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 Sacerdote Entre o pórtico E o altar Chora Beca Beca E a bagose Andalamana Balagasui Andalamana Leia 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 Ele remove O tempo As estações Leia 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 a visão Leia a visão Ele está passando Colírio nos teus olhos Efatá Ele está abrindo Teu ouvido espiritual Leia Eu quero ouvir gemidos Eu quero ouvir gemidos Inesprevíveis Eu quero ouvir dores de parto Da igreja Eu quero mover do espírito Eu quero uma igreja no espírito Eu quero outros novos Pra um vinho novo Quebrar 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 Quebra Preconceito Quebra Religiosidade Quebra A sistematização Quebra Formatação É o novo HD É o novo HD Não 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 É cova nos vales É cova nos vales Vem comigo Vem comigo Vem comigo Entra 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 Eu vejo jorrando leite e mel Leite e mel, leite e mel Tá jorrando das paredes leite e mel Quando o povo de Deus se levanta pra adorar, pra interceder, pra aclamar Papai se levanta do trono Papai se levanta do trono A igreja não é passiva A igreja não é passiva, não é omissa A igreja se move porque ela tem o Espírito dentro dela O Espírito está em você Mova-te O Tangedor está guerreando O vento está soprando O Tangedor está guerreando O vento está soprando Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Um novo tempo, um novo tempo Uma nova estação Trocando as botas, trocando as botas Tirando asas Tirando fonte dentro de você Fontes Sopra A vida de Deus Sopra A vida de Deus Monta A vida de Deus 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 Que ora em outras línguas Fala mistérios com Deus Vai falando Que ora em outras línguas Edifica a si mesmo Edifica Línguas 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 Liberação de dons, liberação de dons Liberação de dons Ele está abrindo a visão espiritual Efatá, abre-se os ouvidos espirituais Você vai ouvir o que nunca ouvi Você vai ver o que nunca viu Você vai sentir o que nunca sentiu Você vai perceber o que nunca percebeu Novo tempo, nova estação O inverno já passou, primavera no teu espírito Ore, 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 ore em línguas Quebrantamento, arrependimento Espírito de súplica e graça E papapapapachô Papapapapachô E atacatacatacatacatacatacatacatacatacatacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac O rio está passando, o rio está passando O rio está passando, o rio está passando Deus habita em mim A vida de Deus em mim A vida de Deus Deus habita em mim Você é pentecostal, você é do fogo, você é do pentecostal Deus habita em mim Dentro de você tem fogo A vida de Deus, a vida de Deus Está queimando, queimando, queimando dentro de você O fogo de pentecostal Onde é o Espírito tem fogo Queima, queima, queima A palavra está se tornando viva dentro de você Queima, queima Está caindo, está caindo da mente para o coração Está caindo da alma para o coração as sementes Revelações tremendas na Bíblia Queima, queima, queima Ativação profética Ativação profética Oh, 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 oh A vida de Deus Yorabagasu yandalamanai Mistakatakatakashopapa A vida de Deus A vida de Deus Queima, queima, queima A vida de Deus Queima, queima, queima A vida de Deus De como permanecer em Ti De como permanecer em Ti Ensina-me Deus De como permanecer em Ti De como permanecer em Ti Eu quero trazer muito fruto Muito, muito fruto Muito fruto Muito fruto para Ti, Pai Eu quero trazer muito fruto Muito, muito fruto Muito fruto para Ti, Pai Tu és meu Pai Meu Pai E eu quero ser Deus Eu quero ser Um amante de Deus E eu vou te amar Te amar Te amar, meu Deus E eu quero ser Sim, eu quero ser Um amante de Deus E eu vou te amar Te amar Te amar, meu Deus E Deus falando comigo E eu falando com Ele E meu Deus falando comigo E me despertando E meu Deus falando comigo E eu falando com Ele E meu Deus falando com Ele E me despertando No primeiro amor Despertado No primeiro amor Eu sou despertado No primeiro amor Despertado 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 No primeiro amor Despertado 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 No primeiro amor Primeiro amor Não há lugar melhor Do que viver no primeiro amor Não há lugar melhor Do que viver no primeiro amor 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 É Deus falando comigo E eu falando com Ele É meu Deus falando comigo É meu Deus falando comigo E eu falando com Ele E meu Deus falando comigo E eu comunicando E eu falando, expressando Não há lugar maior Do que viver no primeiro amor Não há lugar maior Do que viver no primeiro amor Despertado 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 No primeiro amor Eu sou Despertado 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 No primeiro amor Primeiro amor Primeiro amor Debaixo A sombra Do altíssimo No primeiro amor 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 Ensina-me, Deus, de como permanecer em Ti De como permanecer em Ti Ensina-me, Deus, de como permanecer em Ti De como permanecer em Ti Eu quero trazer muito fruto Muito fruto Muito fruto para Ti, Pai Se eu quero trazer muito fruto Muito, muito fruto Muito fruto Muito fruto Muito fruto para Ti, Pai Muito fruto Para Ti, Pai E nos amamos Se amamos, de Te amar Se nos amamos, de Te amar Se nos amamos, de Te amar Te amamos, de Te amar, Deus Te ama Deus, é, te ama Deus, é, te ama Deus, é, te ama Deus. Que honra E que privilégio E que oportunidade Tão dourada Tão dourada Te ama a Deus Te ama a Deus Te ama a Deus Te ama Te ama Te ama a Deus Te ama a Deus Te ama a Deus Te ama, Deus é, te ama, Deus é, te ama, Deus é, te ama E que honra, e que privilégio, e que oportunidade, é, tão dourada Te ama, Deus é, te ama, Deus é, te ama Outro dia Eu estava no aniversário Estou chapado, cara, me desculpe Mas eu não estou vendo nada Está todo embaçado Há uma serração aqui, cara Serração celestial, cara Você sabe porque Deus te dá vinho novo Por que as pessoas vão para o barzinho Para encher a cara de tragos De caipirinha, de cachaça Sabe por quê? Porque são tão miseráveis Que eles querem beber e esquecer Da sua miséria, da sua vida Uma desgraça E Deus está falando Ele está falando nestes dias Que Ele está liberando vinho novo Os anjos do Senhor estão passando Por nosso meio Eles estão com luvas brancas Andando assim Alguém está com sede E alguém que é ousado em Deus Fala, dá-me mais um gole, Senhor Pega Pega o cálice Os de vocês estão cansados É segunda-feira, cara É segunda-feira Vá trabalhar para quê? Para ganhar din-din Você não precisa ganhar din-din Você precisa beber de Deus, cara Você precisa ligar para o seu chefe E falar, cara Estou pedindo demissão por três semanas Porque não estou conseguindo me levantar Eu estava na igreja do Senhor E cara, eu bebi demais da conta Você esqueceu o que rolou Quando Deus desceu Ei! Sobre a igreja do aeroporto Dia 20 de janeiro Quem lembra da data? 1994 Quem lembra dessa data? Ninguém, cara 365 mil pastores visitavam naquele lugar Qual tipo de pastor? Eu vou renunciar ao ministério Eu não aguento mais olhar para a cara daqueles crentes Vaca de religioso Com aquela cara de uma vaca religiosa triste Não aguento mais o ministério Chegavam lá e beberam demais da conta E eles pegavam no carro Indo embora para suas casas, cara E aí Zig-zag, zig-zag Na estrada Passando em cima da faixa amarela, cara O policial Não é assim Mas você sabe fazer Sai do carro agora Senhor Onde que você estava? Estava na igreja, cara Eu tomei muitos Sai aqui Eu quero que você ande em uma fila direto Desse jeito E aí chegou Com o bafômetro Pega esse trem Coloca na boca e sopra Ele olhou Não constatou Nada de álcool O que você estava bebendo, cara? Vinho novo Marcos 2, 22 Ele fala que nos últimos dias Ele tem vinho novo Se você é um odre velho Não bebe o vinho novo Que você vai explodir E não aguentar Ele fala que nós temos que ser odres novos Para conter o vinho novo Beba Fala Fala Mais um gole, senhor Solta, cara Um de vocês bebiam Todos no mundo Você chega na igreja Mais santo Bebe Deus está falando Esse é o problema Ele quer dar vinho novo Para a igreja Para esquecer E ficar embriagado E chapado Deus faz uma pergunta Para você Quando foi a última vez Que você ficou chapada Na casa do senhor Eu não bebo na casa Se você não bebe Então você não está entendendo O vinho novo está aqui Vinho novo vai renovar as mulheres Que vão parar de usar maquiagem Pessoas vão falar A senhora está usando Botox O senhor O senhor fez um lipo O que está rolando? Eu bebi Vinho novo Nós não vamos ter cadeiras Em essa época Que está vendo sobre o Brasil Os pastores vão ficar felizes Que não tem que comprar cadeiras Leiloar os bancos E as cadeiras Para a igreja católica Porque se você está Na igreja do senhor hoje E você quer deleitar-se E sentar no seu bumbum Pode esquecer Vai ter muito tempo Boca no pó Muito tempo no chão A primeira coisa Quando eu entro em uma reunião Eu falo Senhor Eu quero beijar o chão Eu queria trazer Uma palavra Hoje Deus me deu Uma memória Fotográfica Eu lembro de datas E pessoas Eu lembro de Nariz De um homem De Tucano O resto da vida Ele recebeu O apelido Tucano Eu lembro de uns Que tem Orelhas Grandes E eu chamo Aquele cara Elefante Interessante isso Alguém tem Essa coisa? Para um menino Que falava Cinco palavras De vocabulário Por oito meses Da minha vida Por causa Do abuso Das drogas Quando me converti Meu pai E mentor Alan Williams Ele profetizou Que Deus Ia usar Minha mente Para assustar A igreja Do primogênito Então Essa questão De memória É tão Violenta Eu estava lendo Nestes dias E eu tenho que Falar isso Deus está querendo Que você entre Na avenida A boulevard De suas memórias Sabe de uma coisa? Porque muitos de nós Estamos vivendo Uma coisa Que nós não queremos Muitas pessoas Estão falando Eu quero voltar Ao princípio De todos Eu quero voltar Quando a feira Simples Antes de ser Complicado Eu quero voltar Sabe uma coisa? Deus fala Que avivamento Vem no calcanhar De nossas memórias Se você não está feliz Com sua parada Agora Então pega As asas Do Espírito Santo E volta Para o passado E você vai encontrar Um Deus Que fez algo No passado A Bíblia fala Em Malaquias 3 Versículo 6 Que eu sou o Senhor E eu não mudo A Bíblia fala Em Hebreus 13 Versículo 8 Jesus Cristo Ontem Hoje É sempre o mesmo E sempre será o mesmo Oh meu O pai das luzes Não há variação Ni sombra De mudança Em ele Tiago 1 17 Então se Jesus Se algo rolou No passado Eu posso ter Muito Muita Anticipação E muita Expectativa Que Deus Vai repetir Aquilo que ele Já fez Por isso Nós temos que Conhecer a história De Deus Como ele Trabalhou Como ele Trabalhou Com indivíduos Pessoas Nações Como ele Visitou Como ele Tocou Como ele Ministrou Como ele Curou Como ele Libertou Sabe Então eu Estava pensando Nessa coisa Memória Cara a memória Do ser humano É muito Violento Por exemplo Um dia Pedro Ele falou Para o senhor Eu não vou Te negar Eu vou Contigo E interessante Acabou Negando ele Diante da Da menina E ele Estava do lado De um Fogueira Uma brasa Braseiro Sabe Que era Fogo De carvão Brasa De carvão Não era Brasa De cássio Não era Brasa Do pinhão Era de carvão E você Sabe Que carvão Emite Um cheiro Diferente É uma coisa Reconhecidíssima Por exemplo Quando eu morava Em gramado Eu gostava Do fogão De lenha Que você Anda por gramado E você Cheira A cidade Inteira Está com Aquele gostoso Cheiro Do fogão De lenha E ele Lá Do lado Da fogueira Porque era Uma noite Frio Para chuchu Ele Negou Jesus Três Vez O galo Cantou Ele Ficou Todo Arrebentado João Capítulo 21 3 Mais tarde Ele Falou Para os discípulos Sabe Uma coisa Eu vou Voltar A pescar Jesus Chamou Ele Para ser Doravante Serás O pescador Dos homens Você lembra? Pedro Não era um bom Pescador Porque cada vez Que encontrava Com Jesus Falava Senhor Nós pescamos A noite toda Não apanhamos Nisso Que era um peixe Então faz outra coisa Cara Seja um frentista Nem piranga Trabalha na guarita Da polícia Rodoviária Faz uma coisa Seja motorista De ônibus Mas não mata Ninguém Qual é o pescador Que fala Senhor Nós pescamos A noite inteira E não apanhamos Nenhum Cara Se você não apanha Está na hora De trocar De serviço Isso é um sinal Que você é Ruim do ofício Esse é para você Senhor O único de vocês Está fazendo uma coisa Que você não tem Nenhum prazer Em sua vida Sabe por quê? Que você não está fazendo O que Deus Te chamou para fazer Por isso Você ganha Um pouquinho De torradinho Ele falou Que que eu vou fazer Com esse salário E você está infeliz Tendo um trabalho Um dia Meu amigo Jorjão Argentino Guitarista Ele falou Gregório Eu perdi meu trabalho Eu perdi meu trabalho Era professor De espanhol Argentino Argentino Pero se quer Pero que sim Porque sim Pero que não De Buenos Aires E ele Ele falou Ele falou Eu perdi meu trabalho O que você está fazendo Ensinando espanhol No Wizard Eles te mandaram Embora Por quê? Porque Nós usamos a Bíblia Como um texto De espanhol E nós estávamos lendo O Evangelho De João E depois Nós orávamos E eu ensinei Eles As orações Em espanhol Padre Celestial Eu te ruego Papi Tenha misericórdia De minha vida E quando O gerente Ficou sabendo Mandou o cara Embora Eu falei Filho Filho Desempregado Ah é chato Mas Deus Falei Eu tenho emprego Vem comigo Está em Manchester Inglaterra Com emprego Em Deus Tocando a guitarra Pregando a palavra Liberando o vinho novo Jorjão 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 era magrinho Quando casou 55 quilos Agora ele pesa 125 Ele está sempre Um dia Um dia eu dei Um café para ele Pedra azul Ele estava caminhando Em Pampulha Fazendo exercício O problema com isso O cara que está gordo Ele caminha muito E volta para café Da manhã Três mistos quentes Eu não estou entendendo Do nada Cara Eu estou queimando Mas você está comendo Mais calorias Que você está gastando Ele estava andando aí E o cara Estava no princípio De um enfarte Ele caiu no chão Eles levantaram ele Do calçado Levou ele E falou Cara O que houve com você Eu tomei muito café Hoje Café de um amigo Que me deu De pedra azul O cara Que me deu O café É um cara quente Ele é um conhecedor De café As mudas De café dele Estão nas altas montanhas Da Serra da Mantiqueira Divisa do Espírito Santo Com Minas Gerais Mas vamos lá Onde? Eu não sei Eu estou aqui Eu estou aqui Indo Eu falei Para o pastor Ele falou Eu quero que você pregue Duas pregações Hoje Se você não me conhece Então Você não entende Eu prego Duas horas e cinquenta minutos Eu estava orando Um dia Desespero Alguém já orou Uma oração de desespero Com jejum De Bíblia e água Deus Renova Meu amor Pelo púlpito Em esse intervalo Ele depositou Em meu espírito Pregações De duas horas E cinquenta minutos O louvor Durou duas horas E mais duas horas Ministrando Era uma reunião Razoável De sete horas Mas vamos lá Pedro negou Jesus Ele falou Eu vou voltar A pescar Sabe? Eu vou voltar Meu velho ofício Eu vou pegar Os redes Outras coisas Quando Jesus Aproximou Os discípulos Os pescadores Você viu O que ele estava fazendo Sempre Amendando Os redes Como um bom Pescador Falou Cara Essa rede Está rasgada Porque Cara Eu peguei Um dourado Ele é Menso demais E quando Na verdade Era esse Com dentes Afiados Que comia Aquele Rede Então Ele estava Mal Ele negou Jesus É horrível Ele estava pescando Aquela noite Estava pelado Lá Tentando qualquer coisa Desespero De assustar Os peixes Não sei Jesus estava O homem de branco Lá na praia Ele tinha Uma fogueira De braço De carvão Estava grelhando Os peixes Pão Torradinho Paté De alho Faz tempo Que eu estou Querendo esse Torradinho E aí João Era conhecedor De Jesus Era o cara Que ele conhecia Ele falou Pedro Aquele cara Ele Pedro Se vestiu Pulou na água Cara Ele nadou 100 metros Mais rápido Que Michael Phelps O maior Mais coroado Jogador Esportista Dos Olímpicos Você sabe Que ele ganhou Apenas 22 Medalhas de ouro Na sua carreira Terminou agora Com 31 Muitos falam Não sei se ele vai voltar Se ele volta Vai ganhar mais 22 de ouro 5 de prata E 1 de bronze Nada mal Diz o professor Mas quando ele nadou Ele nadou Meu Deus Cara Ele Ele deveria ser O campeão Ranking mundial De 200 metros Rasos Estilo livre E quando ele saiu Olha o que rolou O cara O cara que carregava O peso do mundo Por causa De negar Jesus E quando ele Chegou lá Ele chegou Perto da fogueira Com as braças De carvão E cada vez Que ele andava Depois que ele Negou Jesus Ele estava Cheirando a fogueira Com braças De carvão E ele ficava Assustado E caminhava Rapidinho Mas nesse dia Sua vida Foi mudada Para todo E sempre Porque quando Ele parou Aí Jesus falou Eu vou usar Uma coisa Em sua memória E você E você Vai lembrar Desse lugar Onde Eu estou Restaurando Sua fé E eu estou Te perdoando Meu filho Eu vou Te falar Em João 21 15 Pedro Me amas Mais que estes Mais que os Redes Mais que os Outros apóstolos E eu acho Que ele estava Falando isso Senhor Tu sabes Que eu te amo Então Três vezes Ele negou Jesus Quantas vezes Jesus Estava confirmando Ele Três vezes Romanos 12 Fala Deixe alguém Ser confirmado Com o testemunho De dois Ou três E ele estava Senhor Eu te amo Senhor Eu te amo E o resto da vida Ele andava lá Brase de carvão Cara Deixa-me contar Minha história Eu neguei o Senhor Mas ele restaurou E ele me abraçou De novo Ele me beijou Com um beijo De promessa Ei Então A memória Do ser humano É muito violenta É muito violenta Você sabe Que Avivamento Vem no Calcanhar Das memórias Quando o Espírito Santo Tem uma capacidade De Deixar a gente Decolar Pegar as asas Da pomba Do Espírito Santo Ei E nós voltamos Para o passado E nós começamos A ser Como A W Tozer Eu falei nele Ontem Ou ontem Não sei se eu falei Eu acho que falei Falei De todos Isso sempre Mas ele falou A minha fé É reavivado Quando eu considero O passado De Deus E eu tenho Uma dívida Com o passado Que eu tenho Que passar Para as futuras Gerações Daquilo que é A minha porção Em Deus Salmo 44 Tem vários Salmos Que são Muito Preciosos Para nós E você pode ver Que o David Estava fazendo Que Coreia Estava fazendo Que o Salmista Estava fazendo Ouvimos O Deus Com os próprios Ouvidos Nossos pais Nos tem contado Que o trono Fizeste Em seus dias Como por Tuas próprias Mãos Desapossaste As nações E os estabelecestes Oprimiste Os povos E aos pais Deste largueza Pois não Foi por Nossa espada Que possuía Na terra Nem foi O braço Que lhes Deu Vitória E sim A tua Destra E teu braço E o fulgor Do teu rosto Sabe o que ele Estava fazendo? Ele estava Lembrando Sabe de uma coisa? A melhor coisa Dos pais De Israel Os antepassados Eles pegavam Os filhos No colo E falavam Filho Eu quero falar E começavam A contar as histórias Daniel No covo dos leões Falando do Jacó Falando de José Falando dos homens E Batizando Eles Não com Homem-na-aranha Não com Super-homem Não com Batman E Robin O Franzinho Mas com Histórias Verídicas Eu acho Que nós Que se você É um pai De uma família Você tem um dever Diante de Deus De não só falar Eu vou levar Meu filho Para a igreja Não senhor Você tem que ser O sarcedote Você tem que ser O pregador Do seu filho Você tem que Ensinar Seus filhos De como Conhecer As figuras As personagens Da bíblia Porque um dia Vai chegar lá Eles não vão querer Assistir televisão Telenovizão Eles vão querer Saber mais Sobre Daniel Pai Qual é a história? Que ele Caiu dos joelhos E orava E os Leões Famentos Começavam A liberar Um som Como um som De um gato De estimação Na casa Mew Mew Cara Isso é demais Salmo 77 Esse salmo 44 Foi usado Em 1859 Avivamento De 1859 Sabia disso? Era o sermão Que Charles Haddon Spurgeon Pregava Em Inglaterra Ele pregava Sobre De considerar As obras Os feitos Do Senhor Salmo 77 Eu estava na Pensacola Na Brownsville No avivamento lá Eu nunca vou esquecer Essa era a pregação Dia dos pais Dia 18 de junho 1995 Quando o pregador Começou a ler a bíblia Para Assembleias de Deus Ele falou assim Versículo 9 Salmo 77 Esqueceu-se Deus 11 e 12 Sabe o que rolou As pessoas Começavam a ser Tomados Consumidos Com um espírito De gratidão Eles tinham Um espírito De gratidão Fora de comum É difícil É difícil É difícil explicar Eles Eles eram totalmente Tomados Com esse espírito A bíblia fala Que uma das marcas Da nossa geração É ser uma geração Egoísta E ingrato Tem igrejas Tem igrejas brasileiras Que são ingratos Com Deus Eles acham Que eu sou Cidadão Do top E Deus Merece Me tocar E uma coisa Que está muito Ausente Eu ajudo Pessoas E eu estou Aí E pessoas Nunca falam Obrigada Alguém me leva Para comer Um pastor Me leva Para comer Estou lá Comendo E eu escuto Pessoas saindo Lá Foi lá Comida Foi muito Bom Não Você falou Com um pastor Nós temos Professores E nós não falamos Para os professores Muito obrigado Por me aguentar Tantos anos No colegial E você sempre Estava aí Firme Você não Desistiu De mim Quando eu Estava Impossível Gratidão É uma coisa Que o ser humano Sofre Com ingratidão Deixa alguém Expressar Gratidão Sabe o que acontece Cara Você quer derramar E fazer muito mais Para aquele sujeito Deixa alguém Parar E falar Cara Você lembra De Lucas 15 Versículo 15 17 Houve 10 leprosos Jesus fala Vai e presenta Para o sacerdote E os 10 Foram embora E foram curados Quantos voltaram Um Um homem Que não aguentou Todos ficaram Limpos E curados Da sua lepra Um voltou O que ele fez? Se jogou no chão Aos pés de Jesus Jesus falou Oh discípulos Quantos Leprosos Que eu curei Senhor Eram 10 E você está me dizendo Eu sou um deles Voltou Para me agradecer Você sabe Que a Bíblia Fala Que Jesus Celebrou A Santa Ceia Com seus discípulos Mateus 26 30 Fala Que ele Cantou Um hino Você lembra Desse? O único lugar Que você veja No Novo Testamento Onde Jesus Cantou Um hino E quando ele Cantou Um hino Ele foi embora Qual era A letra Da música Que ele cantou Eu sei Eu sei qual é É a letra Que está na Bíblia Em todo lugar Salmo Versículo 107 Quantas vezes Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é bom E Ele estende Suas maravilhas Para com seus filhos Segundo de Crônicos 7 Versículo 4 Quando a glória De Deus desceu O fogo consumiu Os holocaustos E os sacrifícios A nuvem de glória Chequenai desceu Os ministros De louvor Não podiam Nem ficar em pé E eles renderam Graças ao Senhor E qual era a canção? Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é Bom E Sua misericórdia Dura Para sempre Interessante Segundo de Crônicos Capítulo 20 Josafá Ele ouviu A palavra Do Josias O profeta E Ele falou Jasarias O profeta Ele falou Crede no profeta E prosperarás Sabe o que Ele fez? Ele tirou Os flecheiros Ele tirou Ele colocou Os levitas E os levitas Estavam caminhando Em direção Do vale Onde esperavam Um banho De sangue Naquele vale Um milhão De inimigos Atacando Josafá E Israel Ele botou Os levitas Levitas Tocando instrumentos Caminhando Para a batalha Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é Bom E Sua misericórdia Dura Para sempre E eles Estavam cantando E cantando E cantando Versículo Trinta e dois Que Deus Desbaratou O inimigo Eles entravam No vale E chamavam Aquele vale O vale Da bênção Porque gastou Quatro dias Recolhendo Os despojos Que os inimigos Tinha deixado Para eles Eles aprenderam Uma coisa E Deus Fala Que essa Canção Uma canção Que está No top Da lista Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é bom E Deus fala assim Que você tem Que recordar Os feitos Sabe Você tem Que ficar Ligado Em Deus E ver Como Ele opera Como Ele toca Como Ele ministra Você sabe Que eu estava Falando ontem Na noite Um pouquinho Sobre Esta semana Na América E eu estou sendo Cheio de nostalgia Me desculpe Mas eu sou americano E uma das coisas Que eu não entendia Na igreja Do Senhor Por que Nós não Celebramos Ação De graças Quando Pura verdade Que todos os dias Nós devemos Celebrar Ação De graças Nós devemos Começar As nossas orações Baniados Com gratidão Nós devemos Terminar Colocando Observação Baniado Com gratidão Interessante Sabe E eu estava Falando dos peregrinos Muitos não sabem Na história Eu vou mais Mais além Era 1620 Os peregrinos Eram 102 Pessoas Que queriam Liberdade Eles não Sabiam nada De navegação Eles não Eram campeões Olímpicos De velero Eles não Sabiam nada Eles Entravam Num navio 102 Atravessando O mar Atlântico 102 Pessoas Antes que chegou Seis semanas A costa do leste Da América 40 pessoas Morreram Quem morreu? Muitas mães Muitas mulheres Quando tem morte Sabe Quem mais morre? Sempre as mães E sempre as crianças Das famílias aí Que só sobrou Três famílias inteiras Pai, mãe Com um par de filhos Era terrível E eles chegavam lá Na América Eu falei ontem Que eles dobraram os joelhos E celebraram a Santa Céia Quando eles Embarcando para a terra Mais quatro morreram 44 Eles chegavam lá E o primeiro inverno Eles eram pessoas da cidade Tipo Londres Eles não eram preparados Para o selvagem Na floresta americana Onde o frio É frio danado 20 graus Baixo zero Celsius Está Com neve E ventos Primeiros dois anos Mais uma porção Morreram No terceiro ano Um homem Que era da tribo Patuxedo Seu nome era Esquanto Sabe o que traduzido Significa? O mensageiro De Deus Ele foi preso Pelos Pelos Marinheiros Comerciantes Ingleses Ensinou ele Ingles Ele ficou preso Com eles Nos barcos Finalmente Após de 20 anos Liberou ele Ele voltou Para sua tribo E quando ele chegou lá Ele só viu Esqueletos E caveiros Ele viu Que a tribo Todos tinham morrido Por uma praga Por uma praga E essa praga Quando o frio Do inverno Eles não estavam Sabendo como caçar Nem fazer nada Talvez você Pôde ajudar eles Esquanto Entrou Na aldeia Dos peregrinos Quando ele entrou Em 1621 Ele começou A ensinar eles Como caçar Veado Como caçar A corsa Como plantar milho verde De como fazer pipoca Uma coisa maravilhosa Começou com os índios Norte-americanos Não é italiano não Pizza é italiano X salada americano Churrasco é chinês Não, não, não Churrasco é gaúcho E é interessante Sabe Ele começou A ensinar Como Pescar Como caçar Ele era tão ligado Com a lua Ele falou Está vendo A lua está cheia Agora hoje Os rios Vão estar Transbordando De peixes Vamos lá E eles entravam Pegavam no rede E puxavam os peixes Ficavam felizes Cara Eles comeram no peixe E falaram Pega Aguarda a cabeça Por que? Nós plantamos A bórbora Nós plantamos Milho verde Nós plantamos Trigo E nós vamos Colocar a adubo Com a cabeça Arredor Quando o sol brilha Vai ajudar E se não pescar Cara Eles se tornaram Feras E aí o governador William Bradford Da colônia Do Plymouth Um dia ele levantou Em 1623 Ele declarou Para a colônia O dia Quinta-feira Dia 29 Nós vamos celebrar Três dias Todos vão Nove horas da manhã Dentro da reunião Da sala de reunião E nós vamos Gastar três horas Aí Com o pastor E com Tempo de render Graças ao Senhor Interessante E eles fizeram isso Aquele dia Eles não Esperavam Uma tribo De índios Pacíficos Chegavam lá Mais que os próprios Peregrinos Homens brancos E eles chegavam Carregando Faizão Carregando Pato Carregando Mais veado Carregando Muita coisa Para comer Carregando Beterraba Batata Doce Batata Cara Eles chegavam Lá Como se fosse Caçambas Então eles Preparavam Numa mesa Aí os diáconos Lá fora Quando a igreja Estava lá dentro Chegou meia-noite Meio-dia Na quinta-feira Dia 29 De 1623 Eles sentaram Aí E é interessante Que Ele estava fazendo Uma coisa Tão importante Que sempre foi praticado Se você era Judeu Ortodoxo Até o dia de hoje Eles têm Uma ordem De Deus Como nós temos Uma ordem De batizar De celebrar A santa ceia Coisa tal Em lembrança Do Senhor Eles tinham Uma ordem De nunca esquecer Do êxodo Do êxodo Da páscoa Quando Deus Liberou eles Das olarias De 430 anos De escravidão Quando eles Atravessaram O mar vermelho Enxuto Quando eles Atravessaram O rio Jordão E entravam Na terra prometida A terra queimando Leite e mel Deus falou Para eles Êxodo 12 42 Vocês têm Que celebrar Esse dia Para o resto De suas vidas Cada páscoa Cada mês Do êxodo Você tem Que tomar Um tempo De lembrar E sabe Que interessante Que ele colocou Tinha muita Muita comida Aí A mesa Estava repleta Mas interessante Números 9 1 a 9 Fala assim Versículo 9 Fala Que Deus Deu a eles Ervas Amargas Alguém já comeu Uma erva amarga? É morte na panela Pelo menos Bota açúcar Mel Fazer uma coisa Pelo amor de Deus Por que que ele fez isso? Para que você Nunca esquece Dos seus antepassados Você nunca esquece De Moisés De Arão Os profetas Que levantavam E liberaram vocês De escravidão Sabe de uma coisa? Nós temos um problema De esquecer No livro de Deuteronômio Deus fala 14 vezes Não esquece Não esquece Não esquece Não pode esquecer Não pode Por que que ele fala isso? Porque o homem Não esquece E como um homem Que estava No princípio De derrame Ele entrou no hospital Ficou no UTI Depois ele estava melhor A esposa chegou Com seu amigo Mais querido Com a esposa dele Entrou no carro Como os varões Pastor Almir Em frente No carro Linda Que não tem Ar-condicionado Estou fazendo Essa Dá uma oferta Para ele Compre um Land Rover Range Rover Não faz mal E aí Os homens Estavam lá Imagina Esse cara Casado Muitos anos Já tendo Filhos casados O cara Quase sofreu Um derrame O homem É meio devagar Aí Você não é devagar Mas o homem É Ele falou Meu amigo Qual é o nome Daquela flor Que tem espinhos Que cheira gostoso Ô meu amigo Dirigindo o carro Você está falando Da Rosa Isso mesmo Rosa meu bem A esposa Ele lembrou o nome Qual é o nome Do restaurante novo Que abriram no bairro Você sabe O que rolou Com a Mônica Cara Era Terceiro ano De casamento Aniversário Um dia Ela estava chorando Demais Qual é o problema Você tem o privilégio De viajar comigo Você lembra Fale Qual é o problema Cara Eu peguei meu anel Chuta Dia 7 De outubro 2006 Cara Me desculpe Amor Eu estou pregando Eu sou meio intenso Cara Eu tenho 3 sermões Hoje de pregar Cara Me desculpe Eu esqueci Do nosso dia Por isso Eu coloquei meu anel Tem que andar Às vezes assim Meu Deus Hoje é o dia Mas sabe que O homem é muito assim E Deus fez isso Perpetuamente Perpetuamente Para todos nós Deuteronômio 6 2 Eu falei Não esquece De que Deus fez Para você Que ele Te tirou Da casa De servidão Se você precisa Sair Pode sair Eu sei que os ônibus Não estão andando E Londrina É uma cidade Extremamente grande Você pode caminhar De um lado Para o outro Em 15 minutos Se tem alguém Correndo atrás Você pode correr Em 15 Cara E olha que o Governador Ele entendeu A instituição Que Deus deu Para os israelitas Ele botou Toda na mesa Peru Né Aquelas tortas Que eu descrevi Ontem na noite Estava tudo aí E é interessante Ele falou Diáconos Tira 5 grãos De milho verde E coloca no prato De cada um Porque antes Que você come Essa deliciosa Almoço Você tem que Olhar Os 5 grãos E você tem que Considerar Que tem acontecido Conosco Na colônia Do pleno Te falei Que muitos morreram Imagina o cenário Eles estão aí Aí em frente É o cemitério É um monte De cruzes De madeira Onde mais Da metade Deles morreram Por causa Do frio Do inverno Por causa Da viagem Tanona Do lado Do cemitério 10 mil Alqueres Do mais Perfeito Milho verde Levantado Do outro lado Do cemitério Hortas Com tomate Com alface Com batata Com tudo Que você podia imaginar Ele falou Antes que nós comemos Dá uma olhadinha E pega esses 5 grãos De milho verde E come Sabe de uma coisa Nós temos que parar E nós temos que lembrar E essa é pura verdade Sobre Os peregrinos Sobre o dia De ação De graças Onde todo mundo Para E começa Ele falou Dia 29 Nós vamos Aparar E agradecer Deus É um mandato Unedito Do governador Dessa colônia Para agradar Deus Que tem abençoado A gente Que tem Causado Abundância Onde tinha morte E dificuldades Onde nós ralamos No inverno frio Agora Nós somos muito abençoados Que oração Que eu ouvi Judá Ele falou Até 4 horas da manhã Então nós estamos começando 10 e meia É cedo Então eu estou Estou vendo aqui O chamado de Deus É de De parar E lembrar Você sabe de uma coisa Qual é a coisa Mais importante Que você e eu Devemos lembrar Em Josué Capítulo 4 Versículo 1 A 7 Ele falou Para Para o povo de Israel Quando atravessava O rio Jordão Entrava na terra Prometida Eu quero que você Mande 12 levitas No meio do rio Para recolher 12 pedras E você vai pegar Essas 12 pedras E você vai empilhar Essas 12 pedras Josué Capítulo 4 Versículo 20 24 De novo Ele mencionou isso Eu quero homens fortes Não quero um franzinho Cara Eu pego os caras Que estão malhando Sempre tem caras Malhando E levanta as pedras E os caras saíram De lá Esse é o cara Mais forte Da tribo De Israel E jogou Lá na beira Do rio Jordão Ele falou Esse vai ser Um monumento Um memorial Versículo 7 Para toda a eternidade Porque um dia Suas crianças E seus netinhos E bisnetos Vão falar Oh bisavô Cara Que que é esse treino Aí cara Essas pedras Colocadas Sabe o que é Um dia Um dia Deus Abriu O rio Jordão E nós passamos Enxuto E nós entramos Pisamos Na terra Prometida E nós Bebemos De poços Que nós Não cavamos E nós Comimos Uvas Doces Da videira Que nós Não plantamos Nós dormíamos Em casas Que não eram Nossas casas Nós não construímos Estavam aí Para nós A nossa Herança Sabe E quando você Pensa Que que você Ia colocar Qual é a coisa Mais importante Para você Hã Se você Tiver Uma pedra E você Colocasse Lá Você Quer falar Para seus Filhos Você Quer falar Para Para todo Seu mundo Você Quer publicar E dedicar Você Quer anunciar Para todo Mundo Essa pedra Aqui Sabe o que é Quando eu vi Os doze pedras Deus falou Essas são As doces Lembranças Da história De Deus Em nossas Vidas Interessante Que Quando eu penso Eu sei Qual é a primeira Pedra Que eu levanto A primeira Pedra É a pedra Do dia Que ele Me salvou Eu não sei Como foi Sua salvação Mas eu lembro Muito bem De mim Eu lembro Que eu era Traficante Totalmente Drogado Totalmente Perdido Cheirando Cocaína Usando Picada De heroína Eu levava Maconha Para os Adolescentes Nos colegiais Nas montanhas Onde eu morava Meu nome Era O O índio A parte Que corre A corça Que corre Totalmente Perdidão Eu era cabeludo Naquela época Agora eu não sou Um pouco Mas naquela época Era muito cabelo Nunca estou perdendo Cabelo Eu não tenho Esse problema Mas meu cabelo Está O pastor falou Gregório Você pinta Seu cabelo Cara Não Olhando a barba Do pastor Alemão Velho Sabe o que Quando eu pensei Em isso Sabe onde Me converti Eu entrei Numa livraria Evangélica Chamada João 3 16 Cara Você sabe O que significa Alguém sabe Versículo Cita para mim Agora Da maneira Que Deus Seu filho E o Egito Para que toda Não pereça Mas tem Vida Eterna Cara Obrigado Elas sabem Mas muitos Não sabem Se você Não sabe Esse versículo Eu não sei Se você Foi salvo Você pode ser Um membro De uma igreja Mas isso Não significa Nada A igreja Está cheia De pessoas Que não Não são salvos Eu estava pregando Numa igreja Em passo fundo De mil pessoas Eu dei o apelo Para vir Entregar a vida A Jesus Trezentas pessoas Vieram para frente Era membro Da igreja O que Que nós estamos Pregando Cara Deus Quer Seu dízimo Não quer Nada Ele quer Sua vida Não Então Cara Eu entrei Aí E o Pastor Lari Está nos céus Meu Primeiro Pastor Era cabeludo Seu cabelo Estava aqui Descia Para a cintura Estados Unidos É bem diferente Que Brasil Meu cabelo Cresceu Eu tinha Cabelo curto Cara Eu pregava De De gravata Cara Eu tentei Ser Como brasileiro Mas cara Não dá Cara Eu gasto Maior parte Do tempo Lá No nordeste Estou lá No Belém Do Pará Estou lá No Manaus 55 graus Andando De gravata Não dá Cara Vou morrer Para a felicidade De muitos De muitos Pastores Mas sabe De uma coisa Cara Eu acho Que esse É um sinal Para você Se você Acha Que o crente Tem que aparecer Assim E assar Você está Totalmente Equivocado Porque Deus Vai levantar Uma turma Hoje em dia Que vai entrar Na igreja Caras vão estar Cheios de brincos Eu não acredito Não importa Que você acredita Deus vai trazer Um banda De caras Cheio de tatuagem Se avivamento Vendo Eu vou Raspar Meu cabelo E colocar Aqui em cima Fogo Paixão E lágrimas Letras Maiúsculas Cara Todo Toda Essa Cabeça Não tem problema Mas se você Acha Que o crente É aquela Coisa Bonitinha Paz do Senhor Está firme Meu irmão Todo mundo fala Estou firme Quem é firme Firme em que? Firme em falsa Doutrina Firme em que? Cara Isso é muito Interessante Eu entrei lá E meu pastor Lá E era cabeludo Cabelo até Aqui E sabe que Interessante Ele parecia Muito mais Como Jesus Que muitos Que eu conheço Hoje Interessante Eu sou da Geração de Jesus Diz People Movement Todos os meninos Eram cabeludos E barbudos Todos Você sabe Que as pessoas Que eram da igreja Normal Tradicional Eles respondiam Assim Cara Essa turma Aí Eles parecem Com Jesus Nada mal Diz o professor Nada mal Eu falo muito Essa cara Quando eu estou No nordeste As crianças Chegam lá E começam A tocar Minha perna Na rua Você Você é Jesus Não Eu amo Ele Viu Filho Mas Cara Eu quero ser Como ele Eles não falam Você é Filho De malufe Lula Não 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 tem nada A ver Com esses Caras Eu acho Legal Eu não Acho Que esse Um pecado De ser Esse Cara Eu ando No aeroporto A mesma Coisa Acontece Eu falo Se eles Não acham Que eu sou Jesus Eles querem Tirar foto Porque eu acho Que eu sou Cantor Da Havaianos Engenheiros De Havaí Humberto Jessinger Eu estou lá Eu pareci Muito com ele Mas um gaúcho Mais alto Mas chega lá Mulher chorando E porta Se eu tiro foto Eu não sou Humberto Jessinger Sacou? Sério Não sou Eu ando muito Cara Eu estava Outro dia Estou tão acostumado Deso Que as vezes Eu sou Corto E chato Um cara Fala Cara Posso tirar No Instagram Cara Eu não sou Humberto Jessinger Não É você Gregório Pisou na bola Não cara Estou seguindo O seu ministério 15 anos Oh cara Me desculpe Rapaz Eu achava Que você era Mais um Mas eu gosto Do outro Pregando na rua Cara Do Marabá Pará E as crianças Você Jesus Uh 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 Mas um dia Deus me humilhou Eu estava pregando Cascadura Tem que ser Cascadura Rio de Janeiro Uma velhinha Veio lá Rapaz Vocês Faz Me lembrar De quem Jesus Não De uns velhos Pescadores Cara Que isso Mas eu amo Demais Aquela Experiência Eu vou te falar Uma coisa Eu estou Cara Eu te digo Com toda seriedade Viu Amigos Se você Não se lembra O momento A hora Onde você Estava Quando Jesus Perdoou Seus pecados Te lavou Entrou no seu coração Esse não existe Para mim Eu posso te levar Para o lugar Onde eu me converti Eu posso andar Na avenida Na cidade do Rio Havaí E eu posso Falar Aqui Era uma Livraria João 3 16 Onde eu Clamei o bendito Nome do Senhor A Bíblia fala Joel 2 32 Atos 2 21 Romanos 10 13 Mas é só para Te dar uma Uma palavra De verdade Aquele Que invoca O nome Do Senhor Será salvo Cara Eu estou vendo Muitos crentes Eles não sabem Não sei Cara Se foi 1998 Ou 2000 Eu não me lembro Estou meio confuso Cara Confuso Quando ele tirou Um peso De pecado Da sua alma Quando ele tirou A tonelada De pecado Como aqueles Aquele Católico Em Foz de Iguaçu Que estava Tentando flagelar Carregando Uma tonelada De pedras No filme Missão O franciscano Se pegou Para ele E ele sentiu O culpa Dos seus pecados Ele falou Eu vou subir A garganta Do diabo Aquelas pedras Aquela Íngreme Ele começou A subir E tinha uma E você fala Eu não me lembro Se você não lembra Cara Eu tenho uma palavra Para você Eu não sei Se você converteu Se você não se lembra Se você não se lembra Eu acho que o ser humano Tem uma maneira De lembrar De tudo Que é bom Tudo Que é maravilhoso Tudo Que é tremendo O dia Da sua salvação Cara Eu entrei No João 316 Eu saí de lá Completamente Novo Novinho Em folha Se alguém está Em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Passaram Eis que todas As coisas São novas Segundo de Coríntios 517 Mas eu quero terminar Na história Eles estão juntos Eles estão juntos Dos rios Eufrates E o rio Tigre Babalônia Suzã Capital Babalônia As margens Dos rios Da Babalônia Nós nos assentávamos E chorávamos Lembrando-nos De Sião Nos salgueiros Que lá havia Pendurávamos As nossas arpas Pois aqueles Que nos levaram Cativos Nos pediam Canções E nossos Opressores Que fóssemos Alegres Dizendo Entoa Um dos cantos Do Senhor Como porém Haveremos De entoar O canto Do Senhor Em terra Estranha Se eu De Ti Me esquecer Oh Jerusalém Que se resseque Minha mão direita Apegue-se Minha língua Ao paladar Se me não Lembrar De Ti Se não Preferir Eu Jerusalém A minha maior Alegria Cara Sabe Sabe O que ele Estava fazendo Ele Estava Dando Um sentimento Do povo De Israel Que estava Sendo levado Ao gemar Levado Longe Da sua herança E lá Naquele lugar Eles Lembraram Daquilo Que eles Tinha E como Davi Ele ouviu O inimigo Falar E seu Deus Onde que ele Anda Davi Salmo 42 Versículo 3 Quando ele Levava O povo Em procissão De louvor Até a casa Do Senhor E eles Estavam Lembrando Você sabe Que em Neste tempo Tudo A minha memória É muito fértil Eu estou sempre Lembrando Eu estava Falando com Pessoas Ricas Lá Pais Da escola Onde minha filha Estuda E eu estava Falando Com eles Três horas Eles Todos Eles Vivem Com O alvo De ganhar Mais dinheiro Todos Vivem Nos melhores Bairros De Londrina E eu falei Para ele Cara Se dinheiro É o fim Da sua vida Você está Completamente Perdido E gastei Três horas Falando com Eles Sobre os valores Eternos De Deus E aqui Nós temos Algo Que estava Acontecendo Não era um Povo Que estava Triste Por causa Da sua Situação Meu Deus Algeimas Não era Isso Sabe O que era Eles Lembravam Daquilo Que eles Tinha Eles Estavam Encarando O H Da sua Vida Cara Eu perdi Algo Precioso A presença De Deus Eu perdi A glória De Deus Eu perdi A bênção De Deus Eu perdi O favor De Deus Eu perdi O beijo De promessa De Deus Sobre a minha vida Era isso Que eles estavam Lando Você pode olhar Os anais Da história Por exemplo Avivamento Dos Hebrides Um menino Levou seu Mac Pro Ele estava Numa posada E Cristina Smenta Primeiro adolescente Que converteu Em 1949 Até 52 Quando Deus Desceu Sobre as ilhas Luas Harris Os Hebrides Ilhas Lindas E ela Não sabia Esse menino Não sabia Que ele estava Justamente Numa posada Bed and breakfast Que o dono Dessa posada Era um dos líderes Do avivamento E aquele líder Do avivamento Pegou eles E falou Sabe de uma coisa Uma vez Que você é tocado Pastor Com o avivamento Você não abre mão Não disse por nada E depois Ele citou O que é rola Seis dos líderes Dos Hebrides Isso faz Poucos anos atrás Já com 85 Beirando 90 Anos de idade Eles colocam Suas esposas Na cama Dormendo E eles Se reúnem E sabe O que eles fazem Eles vão Para a casa Do Senhor Abre a porta Na casa Do Senhor A noite Sobe lá Na plataforma Carpetada Assim Dobre os joelhos E tenta Orar Mas eles Não conseguem Orar Sabe O que é Testimunho deles Eles só Choram Chorando E chorando E chorando Quando Lembrava Daqueles dias Quando Emmanuel Deus Estava com eles De uma forma Palpável Tangível Esse que rola Eu me lembro Uns anos atrás Eu estava Muito levado Nesse Nível E tem dois Indivíduos Que tinham O mesmo Sobrenome O primeiro Era da igreja Little Country Church On the Edge of Town Lá em Califórnia Seu nome era Lonnie Frisbee Lonnie Frisbee Era um Barbudão Um cabeludão Primeiro convertido De pastor Chuck Smith Da Quadrangular Que ele começou A evangelizar Os hippies Que estavam Em promiscuidade Estavam Prostituindo E bebendo E se drogando Na praia Costa Mesa Califórnia E uma mulher Rica Veio Chuck Aqui está Dinheiro Aluga uma casa Fala Tudo bem Senhor Ela era muito Rica Ele alugou Uma casa Chamou a casa Casa de milagres A primeira noite Que ele estava Evangelizando 23 meninos Se converteram Cabeludos O primeiro Que converteu Era Lonnie Frisbee Ele se tornou Pregador Cara Era mais terno Pregador Que eu conhecia Minha vida Cara Um dia Ele estava Com os famosos Pregadores No palco Com ele A igreja dele Calvary Chapel Todo mundo A capela de Calvário Todo mundo Sentado no chão Não tinha bancos Cinco mil jogos E quando falavam Para ele Era um adolescente Dezenove anos De idade Começou a falar De Jesus Com palavras Tanternas Cara Eu nunca ouvi Um pastor Falar assim Sabe o que ele tinha? Tinha convertido Ele amava Jesus Demais E Deus Usou ele Como um instrumento De ceifa Ele foi usado Ganhado Ele arrebatava Muitos jovens Com sua vida Seu estilo de vida E outro cara Que me tocou muito Era um cara Chamado Clark Frisby Eu conheço esse cara Eu amo esse cara Eu estava pregando Na minha igreja Em Thomasville Georgia Perto da divisa Com Florida E o pastor falou Você está vendo Aquele senhor aí Careca Cabelo branco É Ele era um pastor De 17 anos Victoryville Texas Uma cidadezinha Pequena Ele tinha uma igreja Cheia Inclusive meu pastor Atualmente Lá na América Puxava louvor Dentro da igreja dele Ele era um cantor Famoso Ele viajava Muitas vezes Para aquela igreja Aquele pastor Era muito usado Sinais e maravilhas E um dia O presbítero Da igreja Presbitério Queria mandar E controlar ele Sabe Era meio Presbiteriano Estilo E ele ficou Tão indignado Que ele ficou Tão bravo Que ele levantou Falando Então sabe Uma coisa Toma banho Eu estou fora Estou renunciando Esse ministério Ele foi embora E ele foi embora E a coisa Do Clark Frisbee Antes de converter Ele era viciado Na heroína Picadas de heroína Ele voltou Para beber De repente Bebia De repente Fumavam baseada E de repente Começou A viciar Na heroína Na mesma cidade Os irmãos Reuniam aí E falaram Vamos orar Por pastor Desviadão Ele era um bom homem Era um bom homem Agora não vale nada Porque está perdido Eu acho que um bom homem Continua sendo um bom homem Problemas Tudo bem E um dia Ele se drogou demais Estava jogado No chão Calçada Da cidadezinha Uma avenida principal Um famoso Banda Gangue De motoqueiros Chamados Bandidos de Texas Paravam aí Já vi os 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 fotos Desses caras Todo cabeludo Barbudo Tendo a gata Lá atrás No Harley Davidson Braços Todos Malhados Cheios de tatuagem Os caras São São terríveis Muito Muito macho E o líder Você está se drogando Você está se drogando Se você continua Você vai morrer 24 horas Barzinho em cima Cadeiras Cadeiras O sacerdote O sacerdote católico O sacerdote de Harley Davidson Vamos fazer um circo Vamos fazer um circo Ele ficou no meio E nós vamos Vamos dedicar A esse lugar Tá bom Agora lembra Que Clark Frisbee Não tinha orado Em oito meses Ele estava com uma vergonha Não há nada Um peso Da sua vida Que Deus não estava ali Um pouco Afim dele Pega a mão Da pessoa Do seu lado Direita e esquerda Ele levantou a cabeça E falou Deus Choca Deus é Clark Aqui hoje E eu estou orando Pelo menos Amigos aqui E naquele momento O Espírito Santo Desceu Sobre os motoqueiros Os motoqueiros Começavam a gritar Oh Eles caíram no chão Rolando Cara Que que é isso Mano Que que é isso Que que é essa Eletricidade Que eu estou sentindo Passar pela minha vida Ele falou Não se preocupe Quando eu era pastor Sempre tinha isso acontecendo Porque parece Se eu orava Deus sempre respondia Ele sentou muito Tocado naquele dia Cara Ele viu os caras Deitados no chão Chorando E clamando Cara Caras que nunca Pintavam em uma igreja Evangelica Nunca Nem sequer Uma vez Estava lá chorado Na presença de Deus Estacionamento Do barzinho Aquela noite Ele estava lá Servendo Nos tragos Chegou um cara Desviado Aí Fala Cara Qual é seu nome Garçom Meu nome é Clark Cara Eu te digo uma coisa Sabe de uma coisa O melhor momento Da minha vida Era quando eu estava Com Jesus Na igreja Cara E sabe que eu gostaria Ter Clark Esse nome é Clark Eu gostaria Ter uma bíblia Ele ganhou uma bíblia Zero bala Ele pegou A caixa da bíblia Tirou a tapa Tirou a tapa Da caixa Fala Essa é sua bíblia Oh Jesus O cara Saiu do barzinho Segurando a bíblia A noite Seguinte Seguinte Ele viu uma Jovem Bonitinha Dezoito anos de idade Tinha cara De quinze E ele foi correndo Pastor Uma vez Pastor Sempre pastor Ele correu Estendeu as mãos Você não entra aqui Menina Quando ouvi você Eu falei Esse menino é puro Está vendo esses caras Esses caras Estão querendo te devorar Esses caras Olham para você E só pensam uma coisa Não entra aqui Não entra O que é isso velho O que você está fazendo Eu sou um pastor Que está distante de Deus Mas eu vi em você Que você é precioso Vira suas costas E volta para casa Este lugar Não é um lugar para você Obrigado mano Ela converteu Aquela final de semana Se tornou uma grande Evangelista Na cidade Porque um pastor Desviado Falou Verdade Interessante Que a Bíblia fala Romanos 11 E 32 Que o dom De Deus É irrevogável Uma vez Que Deus te dá Um dom Não sei se você Ouviu Um dos maiores Evangelistas De todos os tempos O cara era Beberrão O cara bebia A noite E dormia Bêbado Na cama E ele A noite Pregava E ganhava Multidões Porque era um dom Que Deus deu Poucos dias Depois Que ele dedicou O barzinho Houve um enchente Na cidade Avenida Principal Inundou Posto de gasolina Paderia Farmácia Todos estavam Debaixo Da água Cruz vermelha Soldados americanos Chegavam lá Quando eles chegavam Na cidade Do Victorville Texas Eles precisavam Um lugar De terra alta Para ser Um lugar De receber As pessoas Adivinha O lugar Que eles escolheram Era o barzinho Dos montoqueiros Que um pastor Desviado Dedicou Em fé E eles chegavam Lá Com cobertores Cesto básico Chegavam lá Com chaves Dos hotéis Para os desabrigados Em cidades distantes Onde não tinha Problema de água Enchente E eles foram Para lá Essas famílias E receberam Todo Tratamento De humanidade De carinho Através De um barzinho De uns montoqueiros Ele estava bem Ele estava sentindo Um desejo De voltar Para a sua cidade Thomasville Georgia Um dia Ele falou Com o chefe Do bandido De Texas Ele falou Cara Estou voltando Estou bem Estou pegando Minha esposa Kathy Eles pegavam Os dois Harley Davidson E saíram Naquele dia Todo mundo Enxugando as lágrimas Porque eram Nove meses Dez meses De glória Experiências Que eles nunca Iam esquecer Momentos Tão inesquecíveis E claro Eu quero te agradecer Cara Vocês foram Muito legal Você me empanhou Quando eu estava Na rua Deitado No vômito Drogado Agora estou bem Cara Já larguei De vez Eu não quero Nem saber mais De bebida De droga Qualquer coisa Mas não estamos Voltando para casa Eu vou levantar Uma firma Ele Ele trabalhava Em construção Era Carpinteiro Muito bom E tal E ele falou Estou indo Pegou o moto Saiu Saiu De Texas Atravessou Cinco cidades Alogou Uma casa Passou Um par De meses Ele já Começou Sua Sua Empresa Muito Muito legal E um dia E um dia Um dia de manhã Ele levantou Cedo Estava tomando Café E ouviu Um monte De Harley Davidson Chegando Ele ouviu O ronco Falar O que está acontecendo Nesse bairro Eu nunca ouvi Tantas motocicletas Assim E quando ele Ouviu Pararam Em frente Da porta Ele saiu Na varanda E era O gangue De motoqueiros De Texas O pastor Clark Um dia Nós recebemos O senhor Em nossa casa Nós estamos Querendo Que tu Nos recebesse Em sua casa Porque você Sempre foi Um pastor Para nós E nós Desde que você E sua esposa Saiu Nós sentimos Falta De nosso pastor E nós estamos Aqui Para estar Com nosso pastor Clark Fries O dia Que eu estava Pregando Naquela igreja Meu amigo Pastor Tom Jones De dois metros E cinco De altura Ele falou Você viu Aquele baixinho Careca Cabelo branco É um pastor É um pastor Gregório Ele Só entrava Na igreja Para ouvir Dois canções De louvor E quando Chegou O tempo De pregação Ele cascava Fora Porque ele Estava Estava Tão Assustado Com a igreja Aquele dia Você pregou Uma hora e meia Ele ficou Lá Te ouvindo Te recebendo E ele E ele falou Para mim Se nós pudéssemos Estar junto Com ele Hoje à tarde Tomando um café Juntos Eu fiquei Três horas E eu Pastor Tom E pastor Clark E nós chorávamos Três horas Ouvindo exatamente O que eu acabei De te dizer Quando o cara Estava longe Ele lembrou Que a memória Do ser humano É muito violenta Ele lembrou Aquilo que ele tinha E assim é Com o avivamento Assim é Com Deus Quando você Lembra Dele Quando você está Consumido Com memórias Perpétuas Daquilo que Ele tinha feito Se existe Uma palavra Marcante Em minha vida Sabe o que é? A palavra História Eu estou Consumido Com essa palavra História História É tudo Para mim E Deus Quer te falar Para você Você tem que ter Sua história Não é história Do pastor Enoque Ele tem História dele Cara História dele É dele E não pode dar História dele Para você Porque Requeria Uma Consigração Fora de sério Quando ele Começou Ele não tinha Muita gente Mas ele Começou Pregando Administrando E olha só O que Deus Tem feito Te confiou Filhos e filhas Netinhos e netinhas Espirituais Que vão te chamar Meu pai Meu pai Você é um Paizão Um paizão Batista da glória Tendo um pai Isso é demais Isso é demais Isso é demais Ele tem A história dele E você Eu celebrei Dia 17 de setembro 30 anos Aqui em Londrina Eu fui tão honrado Pessoas de várias partes Do Brasil Vieram aí Para me honrar 30 anos Pregado em Brasil Era tão emocionante Cara que eu Perrava Durante o louvor Mário Marcos Com a banda da casa Liberava as canções Eu saí do meu carro Ouvindo a canção Falar Cara Essa canção é linda Era uma canção Que eu liberei Oh Deus Preciso de ti Eu tinha ouvido A canção Mas eu não tinha lembrado Muito tempo E ouvi Cara Era linda Aquela canção Rodou 85 mil Cópias Do CD Subendo a montanha Cântico da montanha Cântico profético Show de bola Eu entrei lá E todas as músicas Eram minhas canções Que eu liberei Melodias simples Eu fiquei muito tocado Muito tocado Porque eu reconheci Uma coisa Cara Deus Me deu Uma história Uau Eu não sei de você Mas eu quero fazer história Eu quero viver Para ver o reino Dos céus descer Eu quero viver Para ver A glória de Deus Roga-te Oh Pai Mostra-me Tua glória Éstos 33 18 Eu quero ver Toda a vontade Eu creio Que ainda Eu verei A bondade De Deus Na terra Dos viventes Eu creio Eu creio Que a terra Está cheia Da glória De Deus Eu creio Que o conhecimento Da glória De Deus Vai cobrir A terra Como as águas Cobrem No mar Abacuque 2 14 Eu creio Que a terra Está cheia Da sua glória Isaías 6 Versículo 2 Cara Você não é brincadeira Está cheia Da glória Mas você tem Que estar ligado Ei Você tem Que estar ligado No espírito Você tem Que ver A glória De Deus Muitas pessoas Não veem glória Eu posso ver A glória Quando o sol Se levanta Londrina Sabe uma coisa Deus está anunciando Eu não estou vendo O sol gritando Mas estou vendo O sol profetizando É um novo dia Um dia que nunca existia No calendário Esquece de ontem Porque hoje É um novo dia É um novo tempo É um tempo de orar Hoje vai ser um tempo De orar Você pode crer Você pode jogar Essa mensagem No lixo Se você joga No lixo Você vai ficar No lixo Porque hoje em dia Deus está Falando para a igreja Brasileira Você não pode Murmurar Você não pode Reclamar Você tem que entrar E fazer história E mudar a história Através do seu clamor Suas orações E você Invoca O nome do Senhor Aí um espírito De graça E súplica Que ele derramou Sobre os habitantes De Jerusalém Ele derramou Sobre a casa de Davi Ele derramou Sobre a casa de Natão Ele derramou Sobre a casa de Levi Sobre todos os moradores O espírito de graça E de súplica Zacarias 12 Versículo 10 E nada menos Nada mais que isso O espírito De oração De oração E sabe qual é a tristeza Um dia Quando nós vejamos Ele Primeiro de João 2 28 Muitos de nós Não vamos poder Olhar para os olhos Dele Na manifestação Do Filho de Deus Nós vamos estar Olhando o chão Sabe por quê? Quando Ele aparece Nós sabemos Cara Eu poderia ter orado Mais Senhor Eu poderia ter Sacrificado Mais Senhor Eu poderia ter Consagrado Mais Senhor Eu poderia ter Te amado Mais Senhor É um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia Uma nova visão Uma nova paixão Uma nova história Um novo horizonte Um novo céu Uma nova terra Novo Jerusalém Está vendo Deus está falando Para nós Cara Aquilo que está vendo É novo Novidade de vida Romano 6 14 4 Ele fala Que nós temos Que andar Em novidade de vida Ele falou Isso depois Do batismo Você se levanta Das águas de batismo Para a novidade De vida Se você não tem Novidade Então uma coisa Está errada Porque todos os dias Com Jesus É um novo Novo dia Obrigado Pai Obrigado Senhor Obrigado Que eu não Me esqueça De Ti Muito obrigado Por esta noite Senhor Eu peço que Tu Levas Tudo que foi dito Tudo que tem sido Falado Ministrado Aqui Desde a primeira Canção Até agora A razão Todo Senhor Que Tu Vás Apegar Em meu Viver É ter Jesus Eu me converti Em um avivamento Eu falei Deus Por que Que aconteceu Porque Se serve Para mim Como um pesadelo Que meus olhos Já viram Coisas Que meus ouvidos Já ouviram Coisas Que minhas mãos Já palpavam Coisas Sobrenaturais Salvação Explodindo Deus falou Que eu dei É só você Filho Para Nunca Deixar Você esquecer Lembra da canção Ele é bom Ele é bom Ele é bom E sua misericórdia Dura para sempre Deus é bom Ele fala conosco Porque ele é bom Ele nos desafia Porque ele é bom Ele nos exorta Porque ele é bom Ele nos repreende Porque ele é bom E sua Amarosa bondade Sua misericórdia Dura para sempre Senhor Desperta-nos 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 Para caminhar Bem perto de Ti Desperta-nos Senhor Para caminhar No primeiro amor De toda alegria De viver na sombra Do primeiro amor Oh Deus Obrigado 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 Deus te falou hoje A noite Levanta em pé Por favor Lúvia ao Senhor Lúvia ao Senhor Lúvia ao Senhor Lúvia ao Senhor Obrigado.